Fala aí meus queridos, hoje eu estou aqui, mais um vídeo, mais um jogo, mano, hoje eu estou aqui com o anime fight Anime Kung Fu Fight Tá, desculpa, eu sei, mano, eu tô aqui, ele tá falando pra mim selecionar reka ou cama, eu vou selecionar reka porque é o Goku Tô nem aí, selecionei, ih rapaz, ó lá quem tá aqui, o Pipoquinha Fura, fura, Pipoquinha, provar um E aí, como é que você tá, ô, Monte Monte? Eu tô bem, e você? Mano, também tô bem, cara, como você se sente nessa nova aventura? Cara, eu me sinto um pouco baixo demais Oi Vem, Aljão Eu me sinto um pouco baixo demais, sabe, tipo, eu tô meio rebaixado aqui Mano, mas é assim, na vida, só que é um pouquinho mais baixo Nossa, eu sou um anão Ó, mano, eu vou dizer bem a verdade, eu não sei o que esse jogo faz, eu não sei jogar esse jogo, eu simplesmente, é... estou, tipo assim, é... jogando Então, mano, vamos dá-lhe, que eu quero aprender como é que eu jogo isso aqui Ó, tá, tá apontando pra esse carinha aqui Então, é pra gente bater nele Ó, matei Ih, eu tô coisando nele, mas, tipo, não aparece a animação de eu batendo Aparece ataque e retreat, ataque... Uuuuuh Tá apontando aqui pra frente agora Ah, eu entendi, a gente controla o boneco, tá vendo o Goku aqui? Aham, ah, oh, verdade, matou Aqui, ó, aqui, tem mais um Toma Vai, o... ô, Riquim, para de roubar o meu aí, ô Ah, cheguei primeiro, né, tô brincando Ó lá, 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 lá A gente vai upando, mano Caraca, que maneiro Aqui, ó, veio mais um aqui, ó Nossa, mano... E aí, João, é IEN, pô É... Bizarro Ai, não tem como dar 10, que triste Ó, peguei 80 mil, mano Falou, rapaziada Agora eu vou... Onde que veio o negócio? Eu vou pegar um super ovo, que isso, eu já vou rodar? É assim? Que isso, já vai rodar o quê, doido? Ué, já tá dando um negócio aqui pra mim rodar Bom, não sei como é que funciona, mas tá mandando eu vir pra cá, deixa eu ver aqui Tô com 75 Every fighter is shiny versus... não, 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 não Aqui, cliquei no errei Rodei, rodei, rapaziada Yeah, viu o quê? Peguei um Trunks Um Trunks Ó, agora eu tenho dois, eu tenho dois Eu tenho Trunks Como foi pra girar? É, é, é o E? Não, é, 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 clica no E, clica no errei Caramba Vamo ver E agora, eu posso mandar atacar o Boss aqui? Ah Oh Ah, eu ganhei um Comum, que triste Ó, tô mandando meus carinha atacar aqui, hein Não Errou Vamo ver o quê que vem Eu peguei, o Mestre Caió Ah Tá brincando Olha, ó, o bichão ali, ó Por que que seu Goku põe o meu não? Porque eu matei O que que você matou, é? Eu tava matando os bichos aqui, ó Conforme tu vai matando ele, opa Ele tem o level dele Clica ali no inventário E tu clica nele e vê o quanto que falta pra opar ali, ó Caramba, cadê meu Goku? Ué, pra tá com você, não tá não? Ah, os dois clica Agora... Agora eu tô com outro aqui É Meu Goku foi embora Eu tenho que clicar duas vezes aí eles atacam Aí, Goku, pô Chupa a sociedade Boa Ô, João Cadê o meu outro? Ah, voltou Eu tinha se perdido, coitado Ah, você pegou um Tranks também? Aham Olha lá, solta a Kamehameha agora, mano Ele solta a Kamehameha, mano, é maneiro Como que vai trocar? Ele faz Kamehameha Vamos lá Pou O Pou também, Vi Gostejão Ah, mano, da hora Eu não sei, mano Eu simplesmente Eu vi que tinha algumas pessoas jogando esse jogo Decidi jogar e Cara, parece ser legal, mano Uhum O problema é ter que ficar clicando ali, né? Eu acho que você deixar sem clicar ele vai sozinho Só parece que vai mais lento, né? Ah, quando ele carrega aquela barrinha azul que fica em cima dele, ele solta um poder O carequinha me cansou Ó, já tô level 2, mano Vou ir aqui no mais fortes, valeu Boa Boa O Pipe é level 3 Caramba, mano Que da hora Gostei do joguinho, hein? Mano, tem o maluco aqui que tem o Zoro Tujão Ele tem o Barba Negra, tem tudo Como assim? Olha atrás, ó Olha ele vindo ali com a tropa Nossa, olha lá Olha lá A tropa É a Gang of the One Piece, mano Não, e o bom é que os bichos não matam Nossa, ele deu hit kill no meu bicho aqui Ah, então mata Ah, não dá pra correr, tô tentando correr Ô, sabe o que que eu vou fazer? Vou pegar meus 80 ienes aqui e eu vou é lá girar de novo Poxa Eu tô com 136 Toma Vou girar, vou girar, hein galera Deixa eu chegar aqui que eu me atropeio, vou roubar o bicho do Li Sai, Monteiro Ah, não, ganhei, caiu Mestre Kami, quer dizer Eu amo o Mestre Kami Ganhou outro Tranks, mano Tá louco, velho Ué, eu só ganhei com muito Quanto que é pra upar mesmo? Não sei, o que que eu faço agora com os repetidos? Acho que tem como tu vender Poxa galera, tem tudo do bicho aí que precisa atacar Ué, você veio aqui e o pessoal veio também, tomou liberdade Ah, tem como vender, tô vendendo Agora eu tô com 3 Tô com o bonde Aonde o bonde passa Veio pra mim, Fih Também veio pra mim, eu sou truxo Fih, o bondezão do pai aqui tá malado Mãe, é muito bom porque parece... Ô, Joãozinho Era assim que eu andava na escola, sabia? Eu andava na frente e aí todo mundo vem atrás, ó Igualzinho aqui, ó, tropeio Nossa, eu posso tipo assim mandar... Eu posso mandar separado atacar, ah, molecão E aí, Riquinho, bota isso daí Ô, por que que o... Eu vou girar Por que que o Monteiro tá mais forte... Ah, tá, é porque eu... Eu girei meus negócios Por isso que ele tem mais iene do que eu Eu tô com 329 Monteiro, tá com quanto? Caraca Mano, tem um milhão ali? É um milhão ou dois? Tá com quanto, Monteiro? Tô com um caído e 120 Gente... Ó os três Ó os três juntando o maluco Rebentando a porrada Ai, veio um repetido Virar mais uma vez Aí, ó Nossa, tá vendo igual Ó, meu Goku já tá level 3, fi, chora Chora, maluco Toma Ufa Conseguiu o Legendário, João Ih, o cara... O cara me conhece Quem? O Ninja? É, João, vamo no boss Vamo, vamo, vamo lá E aí, o boss é esse aqui, ó Tô aqui nele, batendo nele lá, ó Ah, é o céu É o outro, acho É o outro Ah, é o... Ai, esqueci o nome dele Eu não lembro o nome dele, não Mano, ele mata muito rápido Tô arrebentando uma porrada Cara, ele... 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 Ele dá muito dinheiro Ó lá, amor, rápido que não ele mata, ó Ih, peguei Peguei a moedinha Tô rico Tá com quanto? Mil... Hihi Tô com dois caí Que duzentos Ó, dá pra derrotar esse aqui também, hein Ó, Joãozinho, meu novo personagem Quem que você pegou? Ih, o... O Riquinho pegou o Gohan, mano Aham, aham Ihuuu Ô, João! Ah tá, não, não, não É... Eu ia perguntar um negócio que ia me contradizer tudo Eu acabei de ver que tem O quê? Eu ia perguntar se tinha como pegar personagens de outro anime, mas tem Tem como... Tem como comprar Game Pass aqui, mano Que que os Game Pass fazem, eu não sei Peguei o Tranks Mano, qual que é o objetivo? A gente ficou... Acho que o objetivo é ficar mais forte e matar os bichos Não Comecei a jogar faz nove minutos Mano, que joguinho massa, velho! Eu gostei, tio Mano, eu tô vendendo aqui os mescaiú Não... Será que... Será que... Será que... Será que, mano, é... Faz muito tempo que tem esse jogo? Acho que... Não sei Deixa eu ver E só pode ir três equipado, né? Só... Pelo que eu vi, só é o bonde Eu tenho... Eu tenho o Gohan, pô Ele dá dano pra caramba, Gohan Eu também Peguei o Vegeta Peguei o Vegeta Peguei o Vegeta Aham Eu vou tentar derrotar o Frizz aqui O Frizzazão grandão Ó, tome ele Caraca, eu tô com a Trupee agora, hein? Trupee? Aham Não é Trupee, não? Trupee aqui, ó Ó, o Riki tá tentando derrotar o Boazão aqui sozinho Eu já tô quase Aham Só arrancou novamente É É, eu matei Tom Não é tu que tá aqui em cima? Quem que tá aqui em cima? Não Tem alguém aqui em cima É o Ninja, pô Aí, ó Eu tava matando isso daqui, ó O de 7K Eita O de 7Kzinho? Aham Vixe, ó Mano, os caras tudo bolado É, fi? No outro com 800 já Eu acho que vou gerar mais um, viu? Não, eu tô cheio dos negócios Ó O pai tá malado Tom Ih, segura aí, meu filho Tome ele Eu tô tentando matar um ali? Eu vou gerar agora Eu desejo que venha Barba negra Nossa, eu mato Eu tô matando os negócios rapidinho Qual que veio? Não vi, pera Toma Tô matando os bichos aqui rapidinho, mano Você não tem noção, fi? O pai aqui tá bom demais Mano, eu tô demorando pra matar um bicho aqui de 7K de vida, hein? Tô matando tudo sozinho aqui, Monteiro Ô, João, consegui um outro aqui, só que eu não conheço esse daqui, não Como que ele é? Parece o Goku Só que não é o Gohan Meu nome é Sug, mano Não, é que os nomes daqui nunca vai ser o nome original, porque... Sim, direitos autorais Exatamente Ah, não sei, veio um aqui, só que O Geotrope, mano É legendário também Aparecia na escola que não tinha briga, mano Todo mundo vê assim, ó É o bonde, velho É o bonde Mano, João, você tinha que ver, mano Quando tinha briga, Maurinho Todo mundo assim, mano Na escola toda Nossa, tô arrebentando a porrada Ó, 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 ó Os mais velhos chegando Agora quantos mais velhos chegavam? Ai, ai, mano, que doideira, velho Que doideira Eu gostei, mano, gostei Achei bem divertido o jogo Só ainda não sei muito bem como é que funciona, mano Mano, se vocês quiserem A gente pode trazer mais vídeos aqui de Anime Fight Mano, sinceramente, eu gostei Gostei real, tipo Eu peguei e vi o jogo ali Falei, mano Vamos testar E, cara, curti pra caramba Se você gostou também Quer que a gente continue postando aqui, mano Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa as notificações E é isso, gente Eu vou muito pedir vocês por aqui Forte abraço Até a próxima Pra nós Falei, tchau Tchau